Fala pessoal, aqui quem fala é o Valder, você está no canal GoValderGo e aqui eu vou gravar um vídeo para vocês fazendo um react do canal do Domingos é um excelente canal de física, ele fala muita coisa importante desta vez não por um motivo tão legal que eu vou fazer um react que eu vou apontar alguns erros que ele cometeu neste vídeo aqui parece que ele é engenheiro, uma pessoa inclusive comentou que eu corrigi no comentário, o cara comentou assim que você é muito ousado, alguma coisa assim de corrigir um engenheiro e tal, porque ele é formado e tal que tem tal cara que é PHD e você está discutindo com ele olha gente, beleza, que são PHD, que ele é engenheiro e tal mas erro é erro, fazer o que? está errado, está errado, vamos lá então explicar que senão vai parecer que eu sou só bunda mole por ser bunda mole eu estou sendo bunda mole por um bom motivo dessa vez acreditem, isso vai ser útil para vocês você sabe a diferença entre massa e peso? massa é uma coisa que nunca muda e se mede com a balança de braço e peso é... massa realmente mede a inércia de um corpo para uma propriedade do corpo ela de fato pode ser medida com a balança de braço sem problemas então realmente massa é uma propriedade de um corpo claro, na física moderna, para Einstein de fato ela pode mudar, mas isso aí deixa para depois para a física newtoniana realmente a massa não muda não é com isso que eu vou implicar de fato o peso pode mudar ok, nós podemos usar um elástico ou uma mola para descobrir o peso de forma indireta acho que até está rabiscado aqui aqui tem um exemplo, a força elástica é igual a constante elástica vezes deslocamento do elástico então o elástico vai dar uma deslocada até ele chegar em um ponto em que ele vai entrar em equilíbrio com a força peso que está atuando sobre o mesmo corpo, por exemplo a força elástica está puxando o bloco para cima e o peso está puxando o bloco para baixo essa aqui é a força peso puxando para baixo em duas situações que não há aceleração que seria o corpo com velocidade constante ou ele parado e aqui com o elástico perpendicular ao planeta Terra que é o horizonte do planeta Terra fazendo aqui um ângulo de 90 graus aqui está vendo? tipo assim, passa e encostar aqui e vai fazer 90 graus aí nesse caso aqui se estiver em equilíbrio a força elástica vai ter o mesmo módulo da força peso porque se a força elástica fosse maior que a força peso o bloquinho estaria flutuando estaria indo em direção ao elástico para cima, sentido ao elástico e aqui, se o peso fosse maior que o elástico o corpo estaria indo em direção estaria indo em sentido ao centro da Terra inclusive, direção e sentido é que eu estou misturando os conceitos aqui eu peço até perdão para você ver que física é complicada porque direção, por exemplo se eu marcar aqui aqui e aqui são a mesma direção mas se eu for para cá eu estou em um sentido se eu for para cá, eu estou em outro pronto beleza tentando cometer um errinho mas não vou tentar ficar pensando muito sobre isso não então sim é um elástico de forma indireta uma mola de uma forma indireta ela pode aferir a força peso em condições específicas uma mola também se você pisar em uma mola ela vai te falar a força peso dessa forma indireta se somente se a mola estiver em um plano horizontal e ela estiver perpendicular ao solo se ela estiver inclinada já não vai ser indicativo mais da força peso é normal e a peso vão ser outra coisa então beleza vamos aqui dar o play no vídeo do nosso camarada Domingos Peso é o quanto o elástico está esticado se eu subir rapidamente ele estica mais o peso aumenta então tá aí já está completamente errado mesmo não tem nem como defender muito ele puxou o elástico o peso não mudou não o peso continuou o mesmo vamos lá para o paint de novo ele puxou o elástico aí coloquei até outra setinha já que eu tinha colocado aí aqui é outro vetor por quê? porque vai ter inércia do corpo você está acelerando ele se você está acelerando o corpo podia até ser para a horizontal você estaria aplicando uma força no corpo para você acelerar ele e essa força que é massa vezes aceleração é que vai fazer o elástico esticar mais beleza? essa força podia até ser para baixo se ele estivesse puxando com muita força o elástico para baixo e tal ele esticar o elástico também ok? isso aí não quer dizer que o peso aumentou nem que o peso diminuiu o peso o vetor da força peso nesse caso ele continua a mesma o peso ele pode mudar sim em outras condições não nessas vamos lá continuar isso aí dá para refutar fácil se você cortar esse elástico ou se você soltar ele vai diminuir o peso é a massa da aceleração da gravidade a gravidade vai continuar acelerando essa bolinha da mesma forma em direção ao centro da terra em direção ao centro da terra então neste caso aqui ok está totalmente errado mesmo porque se eu cortar isso aqui ah, mas tem sensação de gravidade zero beleza mas sensação de gravidade zero não quer dizer que está sem peso não tá? ah, mas é que a gravidade é uma distorção de espaço-tempo na verdade beleza mas eu não quero discutir física moderna agora não vamos falar de física newtoniana então nesse caso aqui o peso está continuando a agenda inclusive está acelerando a bolinha em direção ao centro da terra em sentido ao centro da terra ah, sentido e o elástico também vai sentido ao centro da terra aí depois vocês podem me corrigir se eu tiver falado direção sentido e de forma incorreta, né que realmente é um conceito meio chato mesmo não digo de ser corrigido não se eu tiver errado sem problema supondo que cada bolinha de gosto tenha a mesma massa são quatro bolinhas vai ter quatro vezes mais massa que uma bolinha, ok uma coisa bem legal é que essa balança de braços ela continua em equilíbrio tanto na terra quanto no olho a massa nunca muda é por isso que a massa é chamada de medida da imensa até nunca muda você sabe é diferente beleza então olha nesse caso aqui é o que eu comentei de fato se você trocar de planeta ou de corpo celeste o seu peso vai mudar e a sua massa não a sua massa é uma propriedade do seu corpo, né quer dizer a gente pode comer engordar e aumentar nossa massa, né ou então emagrecer e diminuir a nossa massa corporal porque você vai estar jogando sua massa para outros cantos ou pegando massa de outros cantos e colocando em você e outros 500, né não tem muito a ver mas essa bolinha de gude por exemplo se ela for para a lua o peso dela vai ser 1 e a massa dela vai ser a mesma que estava aqui na terra, tá se colocar ela em Marte a massa dela vai ser a mesma que estava na terra que vai ser a mesma que estava na lua e o peso dela vai ser outro então realmente o peso muda quando você troca de corpo celeste, né ou em outras situações que eu não quero comentar agora porque realmente é só para casos de muita distância entre a terra e entre o corpo celeste e o objeto, né então assim não vem ao caso agora desculpa aí qualquer coisa, viu gente aqui para terminar o argumento o meu argumento tem uma questão do Enem que aborda aqui uma bengala uma bengala não uma amuleta e aqui o cara tem no caso aqui está empurrando a bengala para baixo e daí vai inclinar ela aí que aqui você fala quais são os vetores de força que estão agindo sobre o corpo beleza aqui ó você pode ver que o peso não vai mudar né aqui vai ter sempre a mesma força peso aqui tem o peso tem a normal que vai empurrar para cima inclusive nesse caso aqui a normal vai ser maior do que o peso tá aqui tem o peso tem a normal tem a força de atrito e tem a força que o cara está empurrando a bengala para baixo seria a letra E a resposta correta se você achar que o peso tinha que ter aumentado diminuído ou talvez tivesse sumido porque ele vai anular aqui com a normal e vai ter uma força normal que vai ser maior do que a peso né ou então que o peso vai aumentar porque a normal vai aumentar em medida que ele empurra para baixo seria um erro um equívoco né inclusive tem uma questão aqui que a normal ela está aqui igualzinho com o peso nesse caso aqui não seria não não tem como não porque a normal ela é uma força que age entre superfícies né mas ok aqui seria a letra E né é uma questão que você poderia ser elevado eu ia por um argumento desse né então gente o peso não é o tanto que o elástico estica nem é o tanto que o elástico contrai tá a força peso vai ser a massa multiplicado pela aceleração da gravidade da terra se você for muito íntima né vai dar uma variação muito pequena de resultado de corpo pra corpo quase que nula acho que nem vale a pena falar isso mas eu falar vai então tá né é grosso modo então né falando aqui pra aproximações que vão ser muito aproximativas né ó céus ó dor por que que eu tô fazendo isso o peso o peso cadê aqui o peso vai ser igual a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade ah mas que eu tô caindo no voo de gravidade zero o voo não é de verdade gravidade zero você tá acelerando em sentido ao centro da terra junto com é o o avião que também tá acelerando sentido ao centro da terra então te dá a sensação de gravidade zero agora se você for muito assim né tiver muita paciência pra calcular aí você teria até que saber a massa da terra pra calcular no caso é a força de atração gravitacional né que eu também posso chamar isso aqui de peso é a mesma coisa é igual a m1 vezes m2 vezes g dividido pela distância do raio dos dois corpos né ao quadrado tipo aqui tem um planetinha e a lua né aí tem uma distância entre o raio dos dois corpos aí aqui ela tá rodando assim ó aí assim eu poderia calcular a força peso entre a terra e a lua né é meio que tem outro vetor que vai anular que ela vai girando em torno da terra aí a força a força centrípeta no caso vai se anular com a força peso que vai dar uma sensação de gravidade zero né que não é verdade também né então nossa não tinha nem ter falado isso isso poderia explicar o seu corpo também aqui na terra só que é um cálculo muito mais difícil você tem que saber a constante gravitacional que é o g é a massa da terra aí você multiplica pela massa do seu corpo divide pelo raio da terra elevado ao quadrado aí você vai achar um número praticamente igual a esse m vezes g só que talvez um pouquinho diferente é isso aí galera valeu até a próxima tchau desculpa qualquer coisa